E a escola secundária José Augusto Pinto, em São Vicente, vencedora da fase da qualificação dos Jogos Africanos Escolares em futebol feminino e masculino, vai representar Cabo Verde na fase final da competição que acontece no Mali. A competição teve participação das escolas secundárias Salesiana, Escola Técnica do Mindelo e Liceu Lugero Lima e foi organizada pela Confederação Africana de Futebol em parceria com a Federação Cabo Verdeana de Futebol e a Associação Regional de Futebol de São Vicente. Disputado no sistema de todos contra todos em masculino e feminino, a escola José Augusto Pinto foi a grande vencedora da fase da qualificação dos Jogos Africanos Escolares de Futebol que por estes dias movimentou o desporto escolar em São Vicente e levou ao centro de estágio do Mindelo dezenas de estudantes entre os 13 aos 15 anos da idade. Um projeto pioneiro para o país, cujo vencedor espera representar o país da melhor forma possível. Agradecer-se pela prestação que estive, pelo comportamento que estive, estive direto, estive comportar direto, estive um menino espetáculo. Segundo, a representação a nível africano é a primeira vez, é um projeto pioneiro, a primeira vez que Cabo Verde está a ser representado. Muito esperar que não te vá lá, não te representar Cabo Verde no modelo fair play, nunca te consenhar, nunca saber, nunca poder dizer que um projeto escolar é para ganhar, mas que não te respeitar, não te representar Cabo Verde ao mais alto nível de todos os aspectos. Os protagonistas mostram-se satisfeitos desta iniciativa, bem como pela oportunidade de representar o país numa competição africana. Vai representar Cabo Verde é uma coisa muito importante também nos países, vai representar lá fora, não gosta, não gosta. Não ganhei esse torneio ali no São Centro, lá na África, por representação Vicente e nós equipamos e fizemos um bom jogo. O delegado da Educação da Ilha presente no local destacou a importância da realização destes jogos, reiterando que esta é uma grande oportunidade para a ilha recuperar a tradição dos jogos esportivos no secundário. Isto enche todos nós na educação de satisfação e de alegria e demonstra a nossa vontade de conduzir a juventude naquilo que nós dizemos um corpo sã para que tenha uma mente boa e desenvolvida para as questões dos números e das letras. Portanto, é com muita satisfação que nós acolhemos este campeonato aqui na ilha de São Vicente e é com muito sentido e responsabilidade que nós vamos seguir este campeonato africano. Em segundo lugar masculino ficou o Liceu Lugero Lima e em Femenino a Escola Salesiana de Artes e Ofícios. A taça Fair Play foi para a Escola Técnica do Mindelo em masculino e Lugero Lima em feminino.